Música O Brasil voltou a registrar uma elevada taxa de desemprego conforme apontou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD-C, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE. Segundo o Instituto, a taxa de desocupação voltou a crescer no trimestre fechado em fevereiro, atingindo 12,6%, uma alta de 0,6% em relação ao trimestre encerrado em novembro do ano passado. O país passa a ter 13 milhões e 100 mil pessoas desempregadas. O governador Confúcio Moura determinou a convocação de 230 candidatos, sendo 206 do sexo masculino e 24 do sexo feminino, remanescentes aprovados do concurso público da Polícia Militar do Estado de Rondônia, para a realização de exames médicos e demais processos para ingresso como aluno na corporação. Os convocados devem comparecer com os documentos exigidos no edital para passar por exames médicos na primeira junta militar de saúde na capital do Estado. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, informou que as contas de energia elétrica continuarão com bandeira verde no mês de abril. Com isso, os consumidores não terão que pagar taxa adicional no próximo mês. A bandeira verde está em vigor desde janeiro. O sistema leva em consideração o nível dos reservatórios das hidrelétricas e o preço da energia no mercado. A bandeira verde continua sem taxa extra. Na bandeira amarela, a taxa é de R$ 1,00 para cada 100 kWh consumido. No primeiro patamar de bandeira vermelha, o adicionar é de R$ 3,00 para cada 100 kWh. No segundo patamar de bandeira vermelha, a cobrança é de R$ 5,00 para cada 100 kWh. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve julgar na quarta-feira o habeas corpus preventivo, com o qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer evitar sua prisão após condenação pela segunda instância da Justiça Federal, no caso do triplex em Guarujá, em São Paulo. Os 11 ministros que compõem a corte devem agora entrar no mérito do pedido de liberdade de Lula, que não foi abordado no julgamento iniciado no dia 22 de março, quando o ex-presidente ainda tinha um recurso pendente de julgamento no Tribunal Regional Federal da 14ª região. Os estudantes que irão participar do ensino médio do Enem em 2018 e quiserem pedir a isenção da taxa de inscrição devem ficar atentos. Neste ano, a solicitação de isenção será feita entre os dias 2 e 11 de abril, ou seja, antes do período de inscrição que começa em maio. O pedido deve ser feito exclusivamente pelo endereço no site do Enem. Serão isentos os estudantes que estejam concursando a última série do ensino médio neste ano em escolas da rede pública, ou que tenha cursado todo o ensino médio em escolas de rede pública ou como bolsista integral na rede privada, e tenha renda per capita inferior ou igual a um salário mínimo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho